Bom dia, meus queridos amigos brasileiros, que nessa manhã desse sábado vem o dia nascer um pouco mais bonito, né? Vem o sol um pouquinho mais claro, vê as borboletinhas voando por aí felizes, simplesmente porque o presidiário Luiz Inácio Lula da Silva não é candidato a presidente. Pois é, por uma vitória acachapante, né? Só teve um voto a favor do Fachin, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva não é candidato a presidência da República como queria o PT. E vai ter que ficar amargurando da cadeia, assistindo lá com TV aberta, assistindo a cobertura da Globo, da Band, do SBT, as eleições onde ele não poderá ser presidente. Pra conhecer mais, antes de tudo, peço pra você deixar um like aqui nesse vídeo, clicar no sininho e, obviamente, se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 500 mil inscritos, pois é. Se inscreva no canal aqui, pô, eu vou pintar meu cabelo de verde. Também peço pra você, se quiser ajudar com a gente, www.mbl.org.br barra contribua. Pois bem, meus amigos, foi o Lula, né? Ele protocolou a candidatura dele, né? Até o Haddad fez um vídeo, né? Estou protocolando o homem, né? Registramos o homem. Mas, ao registrar sua candidatura, Lula, que é um homem que foi condenado em segunda instância, infelizmente para ele, infelizmente para o Brasil, ele foi enquadrado na lei da ficha limpa, né? Porque a lei da ficha limpa é muito clara. Para, candidatos que são condenados em segunda instância por crimes e etc., não podem concorrer a cargos eletivos. E é o caso de Lula, né? Lula queria ser diferente. Ele queria ser o diferentão no rolê. Ele queria concorrer da cadeia e queria que os efeitos da lei da ficha limpa não pudessem atingi-lo. Para isso, ele fez uso daquela manobra na ONU, né? A ONU, que vamos explicar bem, a ONU não utilizou o seu conselho oficial lá para emitir uma recomendação ou algo que, enfim, afetasse diretamente o sistema normativo brasileiro e obrigasse que o nosso legislativo recebesse. Na verdade, foi apenas um órgão consultivo lá que falou lá daquelas porra de direitos humanos inúteis que nós tanto acompanhamos, né? Aqueles conselhos formados basicamente por esquerdistas. E eles lá recomendaram que o Lula, por participarem das eleições, se bobear. Eu não li a resolução, mas que fosse até solto. O Fachin foi o único que comprou essa balela e aí se cumpriu um papelão. Fachin que já foi partidário, já fez campanha para o PT nas eleições de Dilma no ano de 2010 e foi nomeado pela Dilma para ser ministro do Supremo. E aí Fachin cumpriu o papelão ali de dar o voto favorável ao Lula. Ao, enfim, incorrer na lei da ficha limpa, era questão de tempo para que Lula, ao registrar sua candidatura, tivesse sua candidatura impugnada. E o primeiro protocolo a ação para impugnar sua candidatura foi o Kim Kataguiri, fundador desse movimento. Então, nada mais justo que deixar com que o Kim, e ele está com o Arthur hoje, desse seu depoimento sobre esse momento histórico, né? Mais uma vez, colocamos, vamos dizer assim, colocamos a felicidade do PT em jogo, né? Dá uma olhada. Kim, manda aí um recado, você e o Arthur. É isso aí, pessoal. A gente conseguiu, como vocês sabem, a gente impugnou a candidatura do ex-presidente Lula e a impugnação foi considerada procedente pelo relator do caso, ministro do Supremo e ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso. Então, Lula não poderá ser candidato. Nós fizemos, nós conseguimos fazer com que a lei fosse cumprida. A manobra do PT, de tentar barrigar a candidatura do Lula até o final, para tentar deixar a foto dele, para tentar fazer com que a campanha aparecesse ele, não vai dar certo. Vai ter que fazer a campanha com Haddad, sim. Vai ter que fazer a campanha com um poste de São Paulo, que tomou uma surra histórica no primeiro turno e isso é péssimo para o Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram, que ajudaram a divulgar, que ajudaram a pressionar. É importantíssimo que o nosso país, não por causa do PT, mas por causa do Lula, mas por causa das nossas instituições, por causa das nossas leis, tenha a lei de ficha limpa sendo cumprida. Muito obrigado, pessoal. Essa é a primeira vitória de muitas e a gente espera ter muito mais ainda nessas eleições, ter muito mais ainda nesse ano, nos próximos anos. O caminho está só começando. Pois é, pessoal. Resta agora ao PT lançar a partir dos próximos dias a candidatura do Haddad como candidato a presidente. Como é que vai funcionar? Ainda que eles vão espernear lá no Supremo, eles vão lá para o STF, isso não vai adiantar nada. O candidato deles será o Fernando Haddad e vice terá a Manuela Dávida. Lembra? A Lute como uma garota, a menina feminista que vai lutar pelo direito das mulheres e que não aceita que homens deem ordem nela. Ela aceitou ordens de homens e será vice do Haddad, ficará bem submissa lá o partido que manda nela, que é o PT que utiliza o partido dela do PCdoB só como um joguete nas mãos dele para ficar tentando escravizar os brasileiros. Então, o Haddad, porém, ele vai se utilizar da mídia angariada pelo PT, dessa história de golpe, ONU, etc., para tentar ir para o segundo turno trazendo para si os votos do Lula. nesse instante, as chances dele ir para o segundo turno não são pequenas, são até altas. Provavelmente, a meu ver, e vários especialistas corroboram essa tese, nós teremos Jair Bolsonaro contra Fernando Haddad se confrontando no segundo turno. O que nos preocupa no sentido de que Fernando Haddad se crescer e se parte do Brasil não conseguir compreender que um presidiário foi utilizado como cabo eleitoral para eleger um cara que foi um dos piores ministros da educação do Brasil, o Brasil só caiu nos últimos anos no ranking PISA que avalia o desempenho dos nossos estudantes em comparação com outros estudantes de outros países e que foi um péssimo prefeito de São Paulo, que foi chutado do município de São Paulo. Esse homem não pode ser presidente do Brasil. Lula agora não é candidato. Lula é apenas um presidiário comum que está lá nas celas frias de Curitiba torcendo pelo seu candidato tosco e chorando as mágoas de não ser candidato. Parabéns a todos que lutaram para que isso acontecesse. Esse é o nosso recado. E hoje à tarde, acompanhem. Às duas da tarde haverá um vídeo do Movimento Brasil Livre comentando a hipótese do radar de ganhar as seleções, que é uma hipótese que não pode ser descartada e é uma hipótese que pode levar o Brasil para uma crise realmente terrível. Acompanhem. E muito obrigado. Esse é um dia muito feliz para o Brasil. É isso aí. Inscreva-se no nosso canal. youtube.com barra mblivre E aí E aí E aí Obrigado.